E essa mel está onde? No pet shopping! Você veio aqui comprar o que, Samuel? Peixe! Peixe? Então vamos lá! Que maneiro aqui! Aqui, Samuel! Vem aqui! O que tem aqui? Coelhinho, olha! O que você achou, Samuel? Vem de carpa aqui? Que lindo, hein, cara? Esse aqui limpa o vidro, qual o nome? Limpa! Pode ser limpa o vidro! Ah, tá! E o nome dele também pode ser cascudo! Pode ser cascudo também? Você gosta de carpa? Porque parece que ele tem uma casca! Você gosta de carpa? Olha esse! Esse aqui tem ouro vermelho, maluco! Não é não? Ah, você quer ver esse barco aqui? Eu acho que o peixe também! Você quer ver esse barco fora do aquário? Olha quantas plantas, Samuel! Todas quantas que você gosta, né? Só plantas! Só plantas! Tem cachorro aí hoje? Não, né? Aqui dá pra treinar o cachorro, né? Pra treinar o cachorro, né? Que maneiro, hein? Bem maneiro! Vem ver o peixe beijinho! Cadê? Peixe beijinho! Caraca, é beijo mesmo! Olha a boquinha dele! Peixe beijinho! E aí você quer comprar? Qual que eu quero fazer? Ele beija o dia inteiro, né? Caraca, aqui! Como é que pode beijar tanto? Olha esse! Um monte quadrado! Olha isso aqui! Parece um... Ai, que saudade de você! É o dojo! É o dojo? Ih, é o dojo! Aqui, o zoleão! Você gosta? Tá! Olha... Olha o... Foi o do Ultraman aqui! Ih, esse é o Ultraman, né? Aqui! É o Ultraman mesmo! Branco e vermelho! Verdade! Que maneiro, hein? Eu tenho um cartão aqui pra te mostrar! Que não é uma parte só, são duas, tá? Vou mostrar só uma parte! Dá pra não cair ele no chão, tá? Aqui! Deixa eu ver! É só uma parte! Aqui você vai ver ele inteiro! Deixa eu ver! Ah, o peixe entra aí no meio, né? Se você bate no aquário, o peixe entra no meio, não é isso? Não, ele entra por aqui, ó! Então, ele entra por aí, você vai pro lado! Ou pode... Ou pode deixar assim! Entendi! Que maneiro isso aqui, ó! Cheio de pedrinha pra botar nos aquários! Aqui é o avivro, um peixinho! Deixa eu ver! Ó, não jogue lixo! É legal, né? Olha esse peixe azul, Samuel! Que lindo! Tem pretão! Tem branco! Você quer ver o mega aquário? Onde é mega aquário? Onde é mega aquário? Caramba! Esse aquário é gigante, né? Sim! Ah, que só tem aqueles peixes pra essa rodela de... Rodela de cebola, né? Que rodela! Assim, ó! Parece uma patia de salami, né? O mar também tem igualzinho a esse, tá? Ah, é? Que bonitão esse peixe! Esse era o que eu queria comprar antes, mas desisti já! Por quê? Eu queria comprar o maior! Tchau! 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 Viu, você não vai comprar a tua coisa amareira? Sim! Já escolheu seu peixe já? Peixe de gordo Assim, eu colocava um Eu falava pra baixo, ele ia pra baixo Eu falava pra cima E ele ia pra cima Carpa E aí, Samuel, comprou o que aí? Um peixe Vamos botar ele lá no aquário? Sim Tem um pote pra pegar inseto, né? É Igual, olha que legal Que dá pra expirar, que é a saída de ar Esse pouquinho vai pegar muito inseto, né Samuel? É Até o próximo vídeo